E aí galera, eu sou o oficial daqui do meu capricho. Tá muito bom aqui, tem muita gente bonita. Obrigado pelo carinho. E se Deus quiser, o que é que a gente tá aqui de novo? É. Muita gente, muito obrigado por participar com os três dias foram muito legais. Obrigado por ter esse carinho todo com vocês. Eu gostei de mostrar pra vocês que eu tô gravando. Foi isso aí. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado de verdade. Tamo junto, que tem que continuar. A gente vai tá aqui. Beijo. Beijo.